Putin e a estratégia do Caldeirão, a Rússia intensifica o cerco às linhas de defesa da Ucrânia, enquanto o Ocidente se preocupa com o futuro incerto. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 2022, entrou em uma fase ainda mais tensa e brutal. À medida que o Ocidente se preocupa cada vez mais com o futuro do conflito, o exército russo implantou uma estratégia militar altamente simbólica e eficaz, o chamado Caldeirão. Essa estratégia envolve cercar e cortar todas as rotas de abastecimento das forças inimigas, isolando-as completamente. Aplicada em pontos críticos como a cidade de Vuldar e no sudoeste de Donetsk. Essa tática está permitindo que a Rússia ganhe terreno no campo de batalha, colocando a Ucrânia e o Ocidente à beira de um colapso total. A estratégia do Caldeirão, uma armadilha mortal para as linhas de defesa ucranianas. A tática do Caldeirão não é novidade na história militar, mas a maneira como a Rússia a aplicou na guerra na Ucrânia mostra uma sofisticação e eficácia aterradoras. A estratégia funciona cercando o inimigo e interrompendo completamente suas fontes de abastecimento, impedindo qualquer reforço ou retirada. O exército russo não ataca diretamente. Mas usa um método de cerco, apertando o laço progressivamente até que o inimigo, enfraquecido e sem esperanças, tenha apenas duas opções, render-se ou ser completamente aniquilado. O impacto dessa tática vai muito além da perda de recursos materiais, como alimentos e armas. O cerco também exerce uma pressão psicológica devastadora sobre os defensores. Encurralados por todos os lados, sem possibilidade de fuga, as forças ucranianas rapidamente entram em desespero, o que abala profundamente seu moral de combate. Quando as tropas são isoladas, incapazes de receber mantimentos e armas, e sem comunicação com outras unidades de apoio, a resistência se torna insustentável. Em muitos casos, essa estratégia leva ao colapso das linhas de defesa em um curto espaço de tempo. Vuldar, uma fortaleza estratégica ou uma armadilha mortal para o exército ucraniano. A cidade de Vuldar é atualmente um dos pontos críticos mais importantes no campo de batalha ucraniano. Mais do que uma simples cidade, Vuldar é uma fortaleza estratégica, construída durante a Era Soviética, com edifícios altos que proporcionam vantagens defensivas naturais. A altura desses prédios oferece uma visão ampla do campo de batalha, permitindo que as forças ucranianas observem e controlem o terreno com facilidade, além de servirem como escudos sólidos contra os ataques ferozes da Rússia. No entanto, quando confrontada com a estratégia russa do Caldeirão, Vuldar está gradualmente se transformando em uma armadilha mortal. O exército russo não optou por um ataque direto contra os edifícios fortificados. Em vez disso, escolheu cercar a cidade, tomando o controle das rotas de abastecimento e isolando Vuldar completamente. Em poucas semanas, as forças ucranianas na cidade ficaram em uma posição crítica, com apenas uma rota de abastecimento de 6,5 quilómetros ainda em operação. No entanto, até essa rota crucial está quase inteiramente sob o controle russo, com o uso de drones e sistemas de artilharia avançados. Se a Rússia conseguir capturar Vuldar, as consequências vão muito além da perda de uma fortaleza. Toda a linha de defesa ucraniana no sudoeste de Donetsk corre o risco de colapsar. O controle de Vuldar permitiria à Rússia avançar para outras cidades estratégicas, como Marinka e Kurakov, consolidando sua posição no campo de batalha e enfraquecendo ainda mais as defesas ucranianas. Com o cerco russo se apertando cada vez mais, a questão não é mais se, mas quando a Ucrânia perderá essa posição vital. Reação do Ocidente entre o apoio contínuo e a pressão por uma solução pacífica. O prolongamento do conflito na Ucrânia não é apenas um grande desafio para Kiev, mas também impõe um pesado farto sobre os países ocidentais. À medida que a guerra se arrasta, os Estados Unidos e seus aliados europeus enfrentam crescente pressão para manter a ajuda militar e financeira à Ucrânia. Muitos países, como o Zéuá, o Reino Unido e os Estados Bálticos, continuam a apoiar fortemente o envio de armas para a Ucrânia, com o objetivo de fortalecer suas defesas contra os ataques russos. No entanto, nem todos os líderes ocidentais compartilham essa visão. Alguns governos temem que a escalada incontrolada da guerra leva consequências catastróficas, incluindo o risco de um confronto nuclear. Esse dilema criou divisões no Ocidente. De um lado, há aqueles que acreditam que o apoio contínuo à Ucrânia é a única maneira de evitar uma derrota completa. Do outro, existem aqueles que pedem uma solução pacífica. Temendo que a guerra prolongada não apenas esgote recursos, mas também leva uma escalada irreversível das tensões com a Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está buscando mais apoio do Ocidente, especialmente em suas visitas aos EUA e a países europeus. No entanto, até os mais fortes defensores da Ucrânia começam a questionar se a assistência fornecida será suficiente para reverter a situação no campo de batalha. Especialmente quando a Rússia está claramente ganhando vantagem. O tempo não está mais ao lado da Ucrânia. Enquanto o Ocidente debate o futuro da ajuda, o tempo se torna o maior inimigo da Ucrânia. Relatos do campo de batalha indicam que o exército ucraniano está ficando cada vez mais enfraquecido. Não apenas pelas perdas humanas e materiais, mas também pelo impacto psicológico causado pela estratégia russa do caldeirão. A cada dia que passa, o cerco russo em pontos críticos como Vuldar e Donetsk se aperta, tornando mais difícil para a Ucrânia manter sua capacidade de combate. Um dos maiores desafios que a Ucrânia enfrenta é a grave escassez de tropas. Os ataques russos, com intensidade e escala crescentes, enfraqueceram significativamente as forças ucranianas. Se não houver uma mudança drástica na situação, a Ucrânia pode enfrentar um efeito bola de neve, onde toda a frente de batalha entraria em colapso diante da pressão russa. Segundo o ex-assessor presidencial ucraniano, Horace Trestovic, nos próximos três ou quatro meses, a Ucrânia poderá perder completamente sua capacidade de defesa, caso não receba um apoio mais substancial do Ocidente. O risco de escalada nuclear e as repercussões globais. Com o conflito se intensificando, a Rússia não está apenas focada no poder militar, mas também está usando táticas psicológicas, insinuando a possibilidade de uma escalada nuclear se a situação piorar. Recentemente, a mídia russa divulgou um vídeo simulando um ataque nuclear a Londres, gerando preocupações globais. Embora não haja sinais concretos de que a Rússia esteja se preparando para usar armas nucleares, esse movimento foi claramente uma mensagem ao Ocidente, uma escalada militar pode ter consequências imprevisíveis. Analistas afirmam que uma solução pacífica é necessária para evitar o risco de uma escalada nuclear, mas nem a Rússia nem a Ucrânia parecem dispostas a negociar nesse momento. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta uma questão difícil, como conter a Rússia sem mergulhar o mundo em um confronto nuclear. Conclusão, o futuro incerto da guerra. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está entrando em uma nova fase. Com tensões crescentes e nenhum sinal de resolução iminente. A cada dia, o cenário torna-se mais sombrio, tanto para o exército ucraniano, que luta para se manter firme, quanto para o Ocidente, que se vê dividido sobre como lidar com a situação. Enquanto a Rússia continua a aplicar sua estratégia do caldeirão, a Ucrânia enfrenta o risco de um colapso total de suas linhas de defesa. Deixando o futuro da guerra e da estabilidade global em profunda incerteza. A Rússia A Rússia